boa tarde meus amores amigos e amigas inscritos do canal olha só pessoal hoje eu estou aqui em caja mar no condomínio rennes é alguma coisa assim eu acho que se desse e eu vim aqui pra descarregar porém não descarregou é rejeitaram a carga minha e do outro menino lado transbem aí ficamos aqui agora à disposição pra ver o que eles vão fazer se vai reagendar essa carga se vai voltar pra pra itajaí não sei e aí eu resolvi sair aqui pra mostrar pra vocês onde que eu estou estou aqui como já falei em caja mar são paulo olha só pessoal dá uma olhada a altura que eu tô aqui tudo lá embaixo olha que bacana show de bola nem pessoal lindo eu gosto de vim aqui gente quando eu peguei essa carga ontem eu fiquei desesperada porque na nota marcava são paulo são paulo aí eu fui conversando com o encontro diziam assim a é dentro de são paulo mesmo e lá é ruim de quatro horas da manhã tem que entrar com guia porque sozinho não consegue viaduto baixo é é rua estreita muito carro e eu fiquei desesperada eu fiquei apavorada e aí eu consegui falar com a graze né a graze me ajudou bastante ontem ela foi se informando daqui dali tinha mais um menino que vinha pra cá mas a gente não conseguiu se encontrar não se achou até ele tava no petropeio onde quando eu parei lá pra fazer um ancoramento ele tava lá mas ele só me viu de longe não veio conversar comigo então pessoal eu fiquei desesperada mas confiei em deus como sempre a gente tem que confiar no nosso senhor né que ele sabe de todas as coisas e aí quando eu tava quase saindo que eu já tinha ajeitado todas as coisas pra mim a graze me liga dizendo que eu ia descarregar aqui em cajamar meu deus que felicidade né aí como eu saí muito tarde de lá é e o agendamento era pra hoje sete horas da manhã sete meia aí eu fiquei preocupada que não ia conseguir é que eu ia perder o agendamento porque a gente não sabe a situação da rodovia né nem sempre é como a gente quer a gente quer que esteja tudo livre pra gente passar pra gente seguir chegar descarregar carregar voltar pra casa mas nem sempre é como a gente quer tanto é que chegou aqui eu entrei pra descarregar oito horas da manhã ficamos ali até 11 11 e meia o menino trouxe a nota dizendo que tinham rejeitado as duas cargas por problema na nota mesmo é então estamos estamos aqui né a disposição da empresa pra ver o que eles vão decidir se a gente fica e eles reagendam a carga ou se a gente vai descer com essa carga de volta e aí eu resolvi e mostrar essa maravilha de deus aqui pra vocês porque é muito alta que onde eu tô e é lindo gente olhada aqui de cima lá pra baixo é maravilhoso pessoal olha que lindo perfeito né ainda estão construindo mais mais galpão aqui embaixo deixa eu falar uma coisa pra vocês aí quando eu soube que era aqui em caixa mar eu fiquei mais tranquila porque aqui eu conheço um pouquinho ainda né aqui ano é tem esse condomínio que que é bem fácil de vir ranyanguera km 38 sai retorna se ó tá vendo aquele galpão lá atrás onde eu tô apontando o dedo vem lá atrás bem compridão lá atrás assim então no tempo da cruzado eu descarregava ali é a ponto com é ali dentro aí eu descarregava ali então eu já tinha uma base eu fui para transmagna nós carregávamos pessoal ali ó só que lá pra trás tá vendo aquele condomínio lá atrás não esse que que estão construindo aqui aquele outro lá atrás ali é a johnson eu no tempo da magna eu vinha bastante ali e inclusive já tinha vindo aqui também já tinha vindo aqui também quando eu fiz uns pux polenito transportes lá de joiville então estão escutando estão chamando a placa lá então quando eu cheguei ali na rotatória eu fui me informar porque no gps não tava dando esse lugar aqui não marca no gps pessoal aí o rapaz que estava lá na rotatória me disse não a rua dos cristais e aí para dentro aí eu entrei e não era aí tem uma empresa aquela empresa lá gente ó aquela empresa lá ó que eu tô com o dedo mirado nela lá atrás ó é de um espaço ali eu consegui manobrar e ó inclusive tem um cruzado saindo de lá agora ó nada ponto com não dá para ver daqui mas eu daqui do mesmo eu vi trem do cruzado saindo lá agora é gente do céu pois vocês acreditam que não teve uma alma para me ajudar a manobrar o caminhão ali porque estava cheio de ônibus eu acho que ia trocar de turno alguém ia sair e entrar ou estava entrando não sei mas não teve uma alma para me ajudar aí eu acho que deus colocou no coração de um motorista de ônibus lá ele desceu lá e vem me ajudar aí eu consegui retornar e subi aqui quando eu cheguei aqui em cima que eu olhei esse pateão aqui grande eu percebi que eu já tinha vindo aqui no tempo do lenito inclusive bem aqui onde dá essa carreta aqui ó lá tá vendo não essa aquela lá de trás ali eu fiz o check list é porque eu ia carregar pneu em algum lugar ou ia carregar aqui dentro mesmo eu não lembro mas era a pneu e aí pessoal é fiquei muito feliz muito agradecida a deus eu sei que deus ele sempre tá comigo não importa as circunstâncias ele sempre tá comigo gente eu quero dar um conselho pra vocês aquele que crê tudo é possível que a gente coloque tudo o que vocês vão fazer antes na mão do Senhor porque quando vocês fazerem isso vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar aqueles que a gente que quer lutar com a própria força nunca dá certo é difícil dar certo e quando dá não é do bem mas quando a gente entrega nas mãos do Senhor ele vai lá e trabalha por nós e talvez não seja naquele momento que a gente tinha mas ele não deixa a desejar nunca então eu confiei no conselho com Deus que eu sigo eu confiei no Senhor e ele me trouxe aqui gente aonde eu já sabia nada de lá dentro de São Paulo lá na aonde era ruim era aqui aqui é bom aqui é largo aqui é espaçoso aqui não é perigoso né não tem é perigo de assalto aqui só mesmo se for um azar muito grande né mas eu acredito que não existe azar né então pessoal eu vou mostrar mais um pouquinho aqui das imagens pra vocês deixando pra vocês aí é a minha gratidão pelos 11 mil e 100 inscritos no canal é eu não tenho como citar nomes de todos né porque a gente pode deixar alguém de fora então eu quero dizer assim de todo o meu coração muito obrigada por vocês estarem comigo eu não estou sozinha vocês são a minha família aqui na estrada obrigada de coração e eu vou deixando aí essa imagem perfeita aqui pra vocês um grande beijo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de se inscrever no canal compartilhar com os amigos deixar um like um comentário que vocês sabem que eu gosto um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo pessoal a todos vocês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto